Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, vou votar favorável a esse pedido, Vereador Renato, e dizer que essas pessoas que fazem, como está dizendo, esses maltratos animais, Vereador Betrão, não está muito longe de fazer o mesmo com a pessoa, como está por aí, né? Então, e outra questão, Senhor Presidente, eu não estou vendo assim, porque eu sempre digo aqui, desde 2009 que eu venho acompanhando os colegas vereadores, nós cobrando dos cachorros abandonados, do nosso interior, de nossos distritos, de Caxias do Sul, nas estradas de chão, Vereador Odiloque, é cachorro abandonado para tudo quanto é lado, é para um lado ou para o outro, é na cidade, cachorros, cachorros, marmaras que estão de pé aí, um esqueleto de pé sofrendo com o tempo, com as intempéries, e não está acontecendo pouco a pouco. Por exemplo, o recolhimento, quando é para recolher um cachorro, é muito burocrático. É, não acontece, não acontece, eu nunca vi, assim, um recolhimento do animal de rapidez e para um lugar seguro. Eu vejo, e repito aqui, que eu não vejo, não quero aqui ser pessimista, mas não vejo uma luz no final do túnel, ainda, para resolver esse impasse de cachorros abandonados no nosso interior. Está muito longe para ser resolvido ainda, porque é desde 2009 que eu estou aqui, e esse debate vem acontecendo e está aflorando cada dia mais, Vereador Odiloque. A gente percebe aqui, mas esperemos, sempre que eu sou aquele vereador, Sr. Presidente, que eu ainda tenho fé, acredito, mas eu vejo, mas resumindo, está muito longe de ser resolvido esse impasse de cachorros abandonados aqui na nossa região de Caxias do Sul, principalmente no nosso interior. Lamentável.